Duas emergências chegando nesse momento, a gente vai pegar a informação, ver o que está acontecendo, duas ambulâncias chegou, tem cinco minutos que chegou aquela que está ali aberta, agora chegou outra e a gente vai pegar a informação nesse momento para saber de onde vem esse paciente, a informação é que ele se sentiu mal e nesse momento está sendo aqui atendido. Eu sou o repórter pela série, você que está aí de Paraguay e tal, acompanhando nesse momento, pegar mais informação aqui para saber o que está acontecendo, acho que passou mal, é saber de que barco é a informação que a gente tem, que a Samu foi chamada no bairro do Peru, o jovem passou mal e o pessoal deu o primeiro atendimento no local e já trouxeram aqui para a unidade, onde está sendo nesse momento aqui atendido pelo médico, você que está acompanhando o repórter, fala sério, nessa tarde de sexta-feira, ligou, Samu 192, o pessoal vai até o local, está aí. Eu sou o repórter, fala sério, a qualquer momento a gente retorna com mais informação para você que está aí acompanhando nesse momento.